E aí galera que fala, eu sou o Bimparo GB3, hoje aqui com mais um vídeo pessoal, mais um vídeo da nossa série do The New Order A gente tá aqui com o Reich do Steiner, ex-Spartanista, a gente tava em conflito com... Ah, oh man, a invasão naval tá ali preparando quase indo É o seguinte pessoal, vamos acabar aqui os nossos assuntos na África né, deixa eu ativar aí o Alô Diplo Ah, antes de qualquer coisa, vocês podem reparar e se compararem com a pesada anterior, a gente não tem um pouco de poder político Porque eu fiz cor aqui nesse estado aqui de Tanger né, então só pra vocês saberem aí Então vamos lá pessoal, Alô Diplo feito, vamos lá então né, preparar aí as nossas tropas e tudo mais, deixar elas se reposicionarem né, uma coisa e outra Pra gente invadir a França livre e ser aliado aí né, o governo de Caiés, vamos lá então E depois só falta mais esses caras e a África inteira vai tá sob nosso comando finalmente, de uma vez por todas Aí sim, aí sim Aqui não dá, porque é do Reino Unido né, complicado aí a situação né O Reino Unido é que podia sair da UFN velho, isso aqui era, isso aqui era Enfim, esse aqui é assim Né, mais um focozinho aí A nossa capital tá quase que no meio da Europa velho, tá numa posição bem boa Numa posição bem boa aí a nossa capital Depois conquistar esses caras aqui né, Cazaquistão Depois unificar por aqui né, conquistar mais aqui o máximo possível aí da Ásia Né, até chegar aí na facção do Japão né Esses caras criaram uma facção é Liga de Defesa Centro-Asiática Ok, ok, ok Uh, já apontei um pedaço aí, ok, ok Tudo bem, tudo bem Enfim O pessoal aqui já tá posicionado? É, tá não posicionado não Primeiro vamos declarar nesses E vamos pôr aí pra Pro pau comer E se a França entrar É, a França entrou A gente dá um pau neles também né, basicamente isso Vamos avançar, ver se a gente já captula Já captula não Cinco rala já aquela Deixa eu ver o pessoal como é que tá indo Você aqui pode avançar pra aqui Você aqui pode avançar pra aqui Seria uma boa Segurem esses caras aí, por favor Dá licença Vamos avançar pra aqui também Vamos lá, rápido, 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 rápido Vamos avançar pra aqui também Rápido, quer pra ver se a gente Encurrala em qualquer coisa, pessoal Qualquer um defeito de compras de paz Deve ser aquele outro cara ali Que já captulou, de certeza Ou não É ou não É ou não É, ok Ah não, é o man O man, ok A invasão naval já aconteceu Ok, 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 ok Quanto custa a cor? Vai ser 10 Vamos fazer cor aí só pelo simples não Né, já fazer cor aí nesse palecinho já Ahn, bem Agora, o que que a gente pode invadir com esse exército? Essas carinhas aqui já, né Essas carinhas aqui já Já pôr assim preparado, né Deixa eu ver uma coisa também Deixa eu ver uma coisa aqui Irlanda 11 e 18 divisões Vamos fazer então o seguinte Esses caras aqui vão ser os carinhas da invasão naval Eles vão ficar aí já aí prontos Pra fazer uma invasão naval em grandes... Ah, só que a gente não tem barcos Ah não, a gente tem A gente tem até aí São vários Ah, eles tão ali Mas mexe eles pra aqui Mexe eles pra aqui Esses caras aqui vão preparar uma invasão naval Em grande escala aí Na Irlanda Exato, né Como demora muito tempo Vamos deixar eles assim já A gente conquista aí a Irlanda, né Pra gente ter o máximo de informação possível E menos um parceiro de comércio aí Pra porra dos Estados Unidos, né E assim a gente também consegue ver mais O que o Reino Unido ainda fazendo por aí Não sei o que, né Complicado Estados Unidos da América Não tão assim tão fortes Eles não estão assim tão fortes, velho A gente podia até fazer qualquer coisa por ali A gente até podia fazer qualquer coisa por ali Venezuela, eu tô olhando pra você, hein Se algum desses caras aqui tivesse independente, velho O Brasil tem quantas divisões? Só naquela 20 e 36 20 e 36 Ok, vamos focar por aqui primeiro Vamos focar por aqui primeiro Mas eu queria muito Deixa eu ver a nossa árvore de foco como é que tá Será que vai dar tempo pra gente fazer isso tudo? Talvez dá, talvez dá Com jeitinho, talvez dá Porque eu queria muito, velho Que a gente, como o Reich, invadisse os Estados Unidos Conquistar os Estados Unidos Como o Reich E depois que os Estados Unidos cair A UFN toda cai, né A gente deixa uma invasão naval preparada já Sim senhora Já ali no Na Inglaterra Seria uma boa Seria uma boa Isso aqui assim Pra acabar com o gigante da América Bora, pessoal Esse pessoal aqui tá complicado aqui Conquistar a França livre, hein, velho Tô querendo deixar de fazer a França livre Ah, esse pessoal aqui também não tá agindo muito Porque é exato Isso mesmo Depois tem esses aqui E tem esses dois aqui Exato Assim, vai pra aqui Bora, bora, bora Avançando, avançando, avançando Avanço é a lei da coisa, pessoal Vê se a gente encorrala isso aí também Bora, 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 bora Ok Vamos melhorar mais coisas aí Que tem a ver com barcos, né Deixa eu ver A questão das invasões navais Queria ver também essa questão Ah, já tá no máximo Ok, era isso que eu queria Vamos dizer isso Bora, 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 bora Aqui, avança também Ok, encolamento feito ali Perfeito Avança aí Vai avançando, vai avançando E vai ganhando Calma aí Assim Assim, assim Deixa eu ver se dá pra melhorar as armas Finalmente Ai, ai Tá complicado Mas dá pra melhorar os motorizados Isso aí já é bom Isso aí já é bom Né, porque a gente vai precisar De todo o equipamento Mais Moderno possível Pra acabar com os Estados Unidos da América, velho Porque se não Não sei se a gente vai conseguir uma vitória Mesmo que a gente tenha muitas mais divisões, né Nem sempre ter divisões é o que mais É o que mais ajuda Mas no nosso caso, talvez, né Porque 124 pra 60 e poucas É um É uma vantagem bem Bem considerável Bem considerável Enfim Vamos lá Eu preciso de fazer cor também Nessa É, velho Complicado Bora, bora, bora Vai avançando Vai avançando e vai ganhando Vai avançando e vai ganhando Bora, bora, bora Isso aqui também é top Faz isso Vai acabar logo aí do lado Questionar os velhos tempos Parece aqui sim Vamos lá, vamos lá, vamos lá A capital aí, a capital aí Avança pra capital Deixa eu ver se eles Ixi, não sei se eles vão capitular não, hein, velho Nossa, só que baixou muito Ok A gente tá pesquisando A tecnologia de navios também Tá indo bem Tô gostando Tá desenvolvendo bem A resistência também Tá desenvolvendo bem Infelizmente Bora, pessoal É pra avançar, velho É pra avançar, velho A nova capital ali, velho Faz aqui também assim Esses caras só podem tá zoando, velho Eles demoram muito, velho Tão demorando muito Ó, tem mais uma cidade aí também Nem vi Vamos capitular Eles vão capitular Vamos capitular agora Exato Exato Capitulou Ele pegou aquela cidade E ainda pegou a nova capital também Só faltou aquilo ali É É isso É isso É isso Então Capitulou Como é que é? Bora Não, me diga que vai entrar em outra conferência de paz, velho Aí Ia ser complicado, hein, velho Já imaginou? Conferência de paz de novo Pela segunda vez, velho Isso é raro no TNN Mas, né Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Calculando efeitos de conferências de paz Nossa senhora Que demora, velho Bem, voltando aí, pessoal Finalmente Conferência de paz Vamos lá Acabar agora com o que Com o pessoal que sobrou aqui, né Com o pessoal que sobrou aqui Com esses aqui Tal Liberia Tal Bora lá, bora lá, bora lá Esses aqui estão desmilitarizados, né A gente pode declarar já Exato Assim que vocês chegarem lá Já comecem a dominar Bora Comecem a dominar Assim que vocês chegarem lá Já começa A meter o pau Ué Conferência de paz também Tudo bem 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 Segunda nação aí Com conferência de paz aí pra gente Então O que? Esses caras já podem ir pra onde? Pra onde que a gente já pode Mandar esses caras Pra os outros 63 aumentos, né 63 divisões Manda já pra aqui Que eu tenho um plano Depois Manda já pra aqui Que eu tenho um plano Manda já pra aí Que eu tenho um plano Bora Nossa senhora O grupo de ataque de Steiner É Liberia Finalmente Acabou a equipe Você Finalmente Você vai sair Da Das garras da UFN A gente vai te liberar Das garras da UFN, né Era tudo que você queria, né Liberia Era tudo que você queria Sair das garras da UFN, né Finalmente A gente fez o favor A gente fez o favor aí Não é preciso se agradecer Não é preciso Não é preciso se agradecer A conclusão do Tux Que porra é essa Olha os caras Se unificaram aqui Anarquia Não interessa, velho Eu vou invadir na mesma Eu vou invadir É na mesma Ainda bem que Assim Você me Você me poupa Um monte de trabalho, velho É que assim Não tinha que estar Invadindo os outros caras Aí invado logo tudo Calculando efeitos De conferência De paz Ok Já foi É... Vocês aqui também Acontece, né, velho Complicado Complicada a situação, né As duas divisões você tem? É Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Complicado aí pra vocês também, né Complicado, complicado Eu sei, eu sei, eu sei Nem sempre a gente pode ter O que a gente quer na vida, né Algumas vezes é assim mesmo Nossa senhora declarou Ixi Os caras já estão entrando Em conflitos Uns com os outros aí O negócio já está Complicando aí Pra esses caras E aqui Hum... Vai fazendo, né Vai fazendo, vai fazendo Aqui já rodeou tudo, né O último A última nação Independente da África A última nação E a capital é Freetown, velho Que ironia A capital é Freetown Que ironia Acabou, né, velho Acabou Acabou A vida é assim, né Nem todos Conseguem Descer, né É a vez do Reich Isso mesmo África Totalmente Unificada Reino Unido Ainda tem linhas Por aí Eu não gosto disso Não gosto disso África Totalmente Unificada Ok Ok Esses caras Já chegou aí, né Ok Velho Eu sou burro Pra caramba Ai, ai Por que que os caras Põem a porra do botão Tão perto um do outro, velho Enfim Faz o seguinte Aqui assim Exato Quanto é que falta pra Ok Poucos dias pra gente Realizar uma invasão Grande escala na Irlanda Algum desses linhas Também podia sair, né Da UFN Ainda bem que a Irlanda Nem esquece Chegou a entrar Ui Ainda falta Madagascar Ainda falta Sim Bem Vamos deixar então Esses caras aqui Preparando aqui Esse assunto Aqui não vai demorar muito Madagascar também Não tem assim Tantas divisões, né Exato Não é só pra ter ali Aquilo Desenvolvido Deixa eu ver O que mais aqui Esses caras Alguma colônia Esses caras Podia ficar independente, né Esses caras aqui Já devem ter feito Os focos todos Que dava pra fazer Já tudo A gente já vai conquistar eles Também quando chegar a hora Nenhuma colônia Da Tática Ficou independente Seria da hora Jogar com uma colônia Da Tática Ficou independente, pessoal Já pensaram Já pensaram nisso Seria Seria interessante Pra dizer o mínimo Hum Com esse aqui Não Ou então Não, não Vamos ver aquilo Vamos ver aquilo mesmo Aqui melhorar um pouco A qualidade das armas Né Ok, 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 ok Aqui o pessoal Já tá posicionado Não dá pra atacar Porque é anarquia Hum Rio do Afeganistão Tem quantas divisões 8 a 11 E seu fantoche Também não é muito forte, né E outro fantoche Seu também É quase mais forte É mais forte que você Esse fantoche aqui Seu Por acaso Alguma coisa aí Tá errada, hein Enfim Vamos pôr aqui assim E vamos fazer aqui assim Então Né Já que você É o cara que a gente Consegue pegar É você que a gente Vai pegar Afeganistão, né Não sou eu que faço As regras, velho Não sou eu que faço As regras Desculpa aí, né É assim que as coisas Tem que acontecer Por essa área É assim que as coisas Acontecem por aqui E se a gente Conseguir conquistar a Irlanda Vai ser uma boa, hein Vai ser uma boa Conseguir conquistar a Irlanda Aí Logo ali do ladinho Do UK Deixa eu ver Quantos barcos eles têm Ixi Menos que a gente Menos quantidade Que a gente Muito provavelmente Melhor qualidade Mas menos quantidade Que a gente Nossa Ih, eu cliquei Ah não, ok Ixi Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido Oh, oh, oh Os caras fizeram paz aí Deixaram estar como estava Ok Construção social Não sei o que Opa Mais 5% de velocidade De construção Quero Quero sim Quero sim Por favor Quero sim Por favor Que aqui a situação Tá complicada Aqui a situação Tá bem complicada Nossa Se a gente derrotar ali Estados Unidos Só que a gente tem que Chegar ali Venezuela Um cara assim Venezuela é que era bom Porque a Venezuela Tá desmilitarizada Mas um desses fantoches Era melhor ainda Mas é fantoche Estados Unidos Esse portretto O cara ouvindo música Com cigarro E As ideias Tudo Todo Ele E depois Estados Unidos O único aliado dele Que realmente Tenho medo Tenho medo Não, né É Inglaterra Que eu Mais ou menos assim Pode fazer alguma coisa O Canadá também é fraco Eles também são fracos A gente só No terreno A gente tem Um milhão de homens No terreno Né Eu acho que a gente Dá um blitzkrieg Aí nos Estados Unidos Tremendo, hein Tremendo Bem Afeganistão Acabou a brincadeira Né Acho que você sabe Você também acabou Né Não é só porque você é E você que também acabou Exato Bem Comecem a invasão Em grande escala Pessoal Opa Ali a invasão Da Irlanda Também já pode começar Menos um parceiro De negócio Aí pros Estados Unidos É isso que me interessa E Desculpem lá Mas eu vou focar mais Nessa invasão aqui Pessoal Que isso aqui É o que me interessa mais O que me interessa mais Aqui mesmo É a Irlanda Velho É a Irlanda Isso Nossa senhora Nossa senhora Olha pra isso Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Acabou Acabou aí pra eles Acabou aí pra eles Deixa só esses caras Aterrarem aí também Né Chegar aí também Acabou Agora faz isso aqui assim Faz assim Nossa A invasão naval Foi muito smooth Velho Smooth Pra caramba Foi muito de boa Tá ligado Muito suavezinha Foi só Tica tal Isso mesmo Vai avançando pessoal Vai avançando Isso mesmo Aqui Dois pra aqui Não Você pode ir aqui assim Né Se a gente conseguir encurralar E evitar baixas Melhor ainda Né Evitar casualidades aí Encorralando Melhor ainda Ó Ó E parece que a gente vai conseguir Ou já foi Já vai ser calculada Conferência de paz Da Irlanda Já vai ser Já vai ser calculada Conferência de paz Já Perfeito Opa Voltando aí pessoal A República Da Irlanda Então já foi Por carambas Vamos fazer agora o seguinte Com esses 40 homens aqui Então agora Ó A gente tem linhas por aqui Tudo velho Pra facilitar aqui a nossa invasão Tá vendo Calma aí Quantas divisões tem O Brasil 25 a 33 Deixa eu ver só os aliados Do Brasil Só pra garantir uma coisa Eu tô tendo um plano Malévolo aqui pessoal Tô tendo um plano Malévolo Quem é que é esse cara Calma aí Calma aí Quem é que é esse cara LFV Deixa né Então vamos pôr Improve da IPC Vou pôr ali pra cima Vai vendo Vai vendo Tal Sim né Só pra gente fazer ele Opa Ah ok Ah não Não era isso Era Ai ai Pô sim Exato Era isto Era isto Enfim Então vamos fazer o seguinte Vamos preparar aqui Uma coisa Que é Tal 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 Não Calma Talvez assim é melhor Talvez assim é melhor Uma invasão naval Em grande escala No Brasil Guiana E o Antártico Brasileiro Ui A gente tinha que pôr ali Qualquer Qualquer coisinha Pra eles não Apesar de que tá desminitarizado Mas pode ter tropa brasileira ali Que top A gente vai expandir aqui No Ártico também Quando a gente dominar o Brasil Mas é isso Assim que a gente pisar aqui Pessoal A gente vai começar a expandir Pra pegar isso tudo E não se esquecer Subir cada vez mais pra cima Tem algum aliado do FNA Tem Ok Mas não tem nenhum No nosso caminho Não tem nenhum No nosso caminho Então vai dar pra gente subir ali Pelo México Não sei o que E tal Até chegar nos Estados Unidos Da América Nossa Isso vai ser Velho Isso vai ser Pessoal Eu nem Nem sei o que que isso vai ser Velho Mas sei que vai ser top Opa Vou melhorando Vou melhorando Vou melhorando Economia Indústria Tudo Ó Ó os motorizados Aí melhorado Ó os motorizados Aí melhorado Vou fazer isso Eu sei que não vou treinar Esses caras muito provavelmente Mas pronto Isso Bora lá Bora lá Vai avançando Pessoal Vai avançando Vai avançando Vai avançando É Já sabia Calculando efeitos De conflito de paz Deve ser Escalate Aqui que vai capitular Ou será que já é o Afganistão Também não duvida não Não duvida também não É Foi o Kalate Pessoal Foi o Kalate Foi o Kalate Mas agora a gente faz isso aqui Assim Calma aí Nossa Pensei que era outro Outro cara Capitulando A gente faz isso aqui Assim Exato 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 Ok Teoria de batalha Esse aqui Agora sim Queria ver se a gente Chegava ao 100 De poder de comando Pra gente poder Fazer um score aí Ignorante aqui Mas acho que não vai dar Mas pra que Esse cara vai ficar No Anarquia pra sempre Territórios anárquicos Não dá pra invadir né Velho O que não faz muito sentido Não Acho que até no Terno Vanilla Tinha que ter uma opção Pra Declarar guerra Automaticamente Logo Em qualquer território Anárquico Porque não tem ali Ninguém né velho Tem ali ninguém né velho Como assim O que os caras vai fazer né Opa ó 99.9 hein A gente vai ter Isso mesmo Isso mesmo 100 Mas é isso pessoal É isso Vou fazer aqui um core Já volto Vou fazer aqui alguns cores né Ó Olha só Olha só Vou transformar esse aqui ó Parada militar Pau Vou fazer aqui uns cores Já volto Já fiz core aí pessoal E é o seguinte E eu fiz aqui ó Em grande parte Aqui da Espanha já velho E fiz aqui nessa ilhazinha da França também ó Olha só os territórios que a gente já tem core hein A França inteira já A Suíça inteira Já vai descendo aqui pra Espanha né Alguns territórios aí da África também Algumas ilhinhas também Era bom a gente fazer um core aí né Era bom a gente fazer um core aí É Mas é isso pessoal Mas é isso A gente vai terminando aqui Este episódio Aqui Com esta Invasão né Que a gente fez aqui No Velho Como é que eu Eu quero esconder a setinha velho Que isso aqui vai ser Estão nele Como sempre né Né A nossa invasão aqui Em grande escala Do Afeganistão Então vou tá fazendo o seguinte pessoal Esse episódio vai ficando por aqui Espero muito Tenham gostado Tá como eu gostei Né Calma aí Deixa eu só ver esse cara Isso mesmo E é isso pessoal Valeu Falou Fui